welcome everyone sejam todos bem vindos no canal da casa casinha gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da casa casinha sejam todos bem vindos e hoje aqui de manhãzinha aqui eu estou mostrar vocês aqui o meu pé de abuticaba já viu todas já viu maioria das flores e olha as festas das abelhas aqui fazendo tanto a fecundação né um pole também colhendo folha aí tá fazendo ele tá fazendo mel e mas olha que coisa maravilhosa escuta aí o barulho aí das abelhas né as abelhas trabalhando para vocês verem aqui é uma cuidado que vou levar uma picada né mas olha aqui como é que tá trabalhando e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Apareceu um besouro maior aqui, não sei o nome dele, eu noto aqui que elas trabalham bem de manhã cedo, na par da tarde, que o tempo para elas trabalhar aqui tem que ser rápido né, porque a par da tarde parece que já faz a fecundação e já não dá para pegar mais pó, então trabalha bem cedo, tá agora aqui umas 6 horas da manhã, agora já vamos o tempo clarear mais cedo, aí está aqui as abelhas aqui ó. Esse ano perde o jabuticaba que carregou mais e também aumentou muito as abelhas, e elas trabalham ligeiramente viu, bem rápido, trabalha bem rápido mesmo, de vez em quando dá uma testada em mim aqui. E aí E aí E aí E aí E aí e não só tem abelha Europa mas abelha sem ferrão e vários tipos aqui de animais vinhos aqui tá aqui no pé jamputicaba aqui de vez em quando ela dá uma trombada em mim aqui e pode fazer o trabalho dela e a gente contribui aqui né então tá sem uma troca né quando tem os pés jamputicaba elas como já levar o pole aí para fazer para fazer seu mel aí vai deixar aí né bastante fruta aí para a minha alimentação aí então o que tá acontecendo aqui é uma troca olha aqui o besouro aqui para ele vai lá ele abraça o as flores né aí pegando o pólen aí e fecundando outras demais olha como as abelhas estão trabalhando aqui de maior rapidez e as patinhas delas estão tudo cheio de já de pólen aqui continuem fecundando eu vou escutar aí o barulho dela trabalhando aí e olha como é que tá a festa aqui ói e aí e certo E aí é que olha que ele parece um visor não sei o nome dele fazer tá aqui sólo né Abraça me ó a o quê que ele vai aparecer e cada vez ele e aí lá e lá abraça lá as luzinhas né o pólen lá e vai para outras é assim que acontece a fecundação aí da as flores aí Vamos lá. 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 Vamos lá.